Oi, senhora Raimundo, presidente da Liga dos Blocos de Samba agora, né? Blocos de Samba, né? Nessa primeira conversa é pra alinhar de que modo? É pra definir quando são? Sim, a gente tá definindo quem vai sair, vai ter participado do desfile, e também a gente tá decidindo também o local onde vai ser o desfile, porque a nossa ideia é mudar, levar ali pra palestrante da Chapada que é melhor. E é isso, a gente tá se organizando. É possível que haja um incentivo no edital municipal também? A gente tá esperando isso com a ajuda do prefeito, porque todo ano ele ajuda, e esperamos que ele também dê o incentivo. Como é que tá dividido hoje? É bloco de samba, bloco... É bloco de samba, bloco tradicional, bloco tradicional de arrastão, e bloco de arrastão, bloco tradicional alternativo. São essas as categorias. Muito bem, só de boa, obrigada.